E aí, Dona Lourdes, sempre nas plantas? É, eu tô... Já tô filmando já! Lá vem ele com a câmera! Ah, meu Deus do céu! Você assustou? Assustei! Vou pegar minhas plantinhas aqui por dentro do tanque e tá morrendo, ó! O que que é muda? É muda de... Isso é da pimenta que a gente tirou agora há pouco? Não, essa aqui é berigela, abobrinha, repolho roxo... Mas então essa aí não devia ficar no sol, né? É, mas eu ia... Pô, eu achei que não fosse secar e secou! É, isso aí no sol forte é muito, porque ela tem pouquinha água aí dentro, né? E aqui é rúcula e aí... E alface! E aí alface! Isso aí! Eu vou ver se ela sobrevive aqui dentro do tanque! É, capaz, né? É, vou pôr aqui, vou ver o que vai acontecer! Eu achei que no... O solo foi muito quente hoje! Foi! Foi mesmo! Foi muito quente aí elas... Vou ver se elas... Dá um banho pra ver se as pistas... É! Gente, agora que eu vi que tem um fono de barro... Se elas voltam, é o normal! Tem um fono de barro aqui... Será que eles já usaram? Nossa, você não tinha visto! Não! Ah, aqui tem tanta coisa na nossa casa... Que eu não sei de tudo! É, tem muita coisa mesmo! Essas plantas que estão ali, é tudo deles? É... Opa! É, aquelas lá é a da Bruna... Tudo são deles! Você não trouxe nada? Não, não! É tudo deles aqui! Aham! E ela pôs aqui pra replantar... E ficou! É! Aí de vez em quando eu dou uma arrumadinha pra ela... Mas ainda não tive tempo dessa vez! É porque falaram que você tem o dedo verde... Eu não sei porque eu achei que é você... Ela gosta que eu... É que você que mexa porque... Aí a planta vai pra frente! É! Aí eu replanto... Tiro do vaso que não tá... Tá certo! Indo e coloco em outro... Essa aqui a gente comprou... Lá que eu vou levar pra São Paulo! Suculentas... Aqui eu replantei... Aqui tirou umas mudinhas... Que aqui é... Que que é isso? Eu botei... Eu cheirei isso aqui... Então é... Curri... Ah! Já me falaram dessa planta! É aquela lá que tá lá na horta do Oxã! Tem a mesma ali? É, tem a mesma... Só que... Essa aqui eu tirei hoje... Pra me levar pra São Paulo! Ah! Você pegou uma muda! Essa aqui foi a que a gente comprou lá na cidade antes de ontem! Aham! Peça-feira parece! Não precisa não! Nem sei que dia que foi! Legal! Que é essa meocuca! Que eu sou louca por essa plantinha! Não consigo! Consegui aqui! É... Rosa do deserto! Que eu também sou louca por essa! Ah! Essa é linda! É! Eu sempre vejo na internet e nunca consegui comprar! Aí eu vi lá... Aí a dona Regina me deu essa! E o Alexandre me deu essa! Me deu essas aqui! Que eu adoro essas suculentinhas! Legal! Escuta! Você vai se arrumar? Passar batom? Petir o cabelo? Tudo? Não! Não! Que legal! Desse jeito mesmo! Natural! A dona da casa tá me cutucando aqui! Diga aí Bruna! Eu queria dizer duas coisas muito importantes! Primeiro! Que esse daqui é filho dela! Porque foi ela que preparou a semente! Eu tentei plantar várias! Nenhuma pegou! Só a semente que ela preparou! Queria dizer! Não! Mas eu já sabia disso! Que ela tem o dedo verde! Então eu achei que as plantas eram dela! Você acredita? Ela replantou também! Ela mexe em todas as plantas! Eu venho aqui e falo Lourdes me ajuda! Daí ela vai replanta! Ela replantou essa daqui também! Me ensina como faz o que não faz! Mexendo nas orquídeas! E você tá aprendendo com ela? Ah! Eu tô! Você consegue aprender? Aham! É que tem dom! Existe dom! Quem tem o dom já! O dom a gente não aprende! Mas eu fico aqui! Lourdes me ensina aqui! Ontem ela fez toda a poda da nossa lavanda! E aí ela falou que amanhã ela vai podar o manjericão! Daí eu falei quero aprender Lourdes! Me ensina! Posso perguntar como é que poda o manjericão? Não! Você pega um alicate e vai cortando! Tirando os que já estão secos! Ah tá! Aí os cachinhos de flor que já estão secos! Deixa escas as florzinhas para as abelhas! Você sabe porque? Porque tem gente que fala que tem que tirar as flores! Porque se deixar com as flores daí ela pensa que já pode morrer! Porque já deu flor! Eu sempre tiro só as que já acabou as florzinhas! Que já secou! Porque a abelha vai sempre na flor! Isso! Então se você tirar a flor o que ela vai fazer lá? Ó! Toca aqui! Coitada das abelhas! Essa é das minhas! Não! Eu vi um outro dia na internet eles pedindo para plantar bastante ervas de flores assim! Aham! E tudo é que dá flor né? Para não acabar com as flores! Porque as abelhas elas vão sempre nas flores e não... Para não acabar né? Eu acho que se a gente não fizer nada a gente já ajuda a não acabar com as flores! É com certeza né? Se a gente não fizer nem plantar só não destruir né? É com certeza né? Mas eu sempre eu tô... Se tá com uma florzinha eu deixo! Deixa! Eu deixo lá! Porque elas vem... A gente agradece viu? Ontem eu tava podando lá elas vinham assim em cima de mim assim até... É! Pra eu largar lá que era pra elas né? Avisando né? Ficou lá! Mas amanhã eu vou... Se tiver um tempinho eu vou podar o manjericão pra elas! Legal! E vai me ensinar! É! Vou te ensinar! Eu vou acompanhar! Lu, de onde que nós vamos conversar? Você tem ideia? Ô Bruna! Ô Bruna! Vem aí que estamos preparando uma mesinha pra tomar um chá! Pra tomar um chá! É! Chá com conversa! Exatamente! Pra gente poder ficar no ambiente da casa que a gente mais... Sim! É a cozinha né? Consegue fazer o trabalho evoluir! A conversa evoluir! Com licença! Com licença! Tem um bolo aqui no forno? Tem! Tá! Você já fez? Acabou de fazer? Já! Já fiz a mistura assada! Daqui uns 20 minutos ele já tá pronto! Beleza! Tem bolo no forno, tem bolo na mesa, tem bolo no céu! Gente! Já começou o vídeo viu com a Lud aí! É! É! Êêêêêêêêêêêêê! Ela já deu 5 minutos de informação pra nós! Êêêêêê! Ela que tinha focado! bestma A terra, Maria, conta aí. Eu adubo... não, eu preciso porra de café, casca de ovo... Mas não é só isso, isso não vira terra, né? Vira. Não, mas tem que botar mais alguma coisa. É, vou misturando terra, as terras que eu vou encontrando, vou misturando e... Você vai encontrando como, assim, na rua? Não, no canteiro lá fora, na garagem, tem um canteiro grande, que tem terra que dá pra tirar dos lados. Buscando... dos lados das paredes, no muro. Do lado das paredes? É, das paredes. Prontando do tijolo que vai derreter. Não, é porque tem grama, né? Tem a grama no meio. Ah, tá. E aí eu vou lá, acabo a canteiro, ó... A caçambeira das terras, então. É, aí vou tirando terra, misturando com tudo. Legal. E aí eu vou fazendo os vasos, vou enchendo os vasos, aprontando as plantinhas lá, e tem bastante coisa lá. Beleza. Então, Lud, nós estamos aqui em Nazaré Paulista, você veio passar férias aqui? Não. Bem que ela queria, né, Lud? Eu queria uns dois meses. Uns dois meses, né? Então precisa avisar a patroa, né? Exatamente. Eu mesmo faço pra descansar um pouco da pandemia, né? Porque aqui... Aqui tem mais espaço, lá em Liza, né? É, lá eu não saio, vou no posto de saúde, vou na farmácia. De vez em quando vou entrar dia no supermercado. Legal. É o que eu faço sempre, né? Bom. Mas não dá pra sair pra passear pra rua, não. Pro shopping, pra ir pra casa, não dá. Ainda não. Legal. Ô Lud, você veio da Bahia, não foi? Que cidade era lá? Interior de Vitória da Conquista. E você veio faz quanto tempo? Quanto tempo? Mais ou menos assim? Ou você tinha que idade? Que eu... Ah, quando eu vim eu tinha 22 anos. 22 anos. Hoje você tá com? Vou fazer 70 já. Tô no... 69 completo. 48 anos aqui, então. É. Praticamente, né? Por que que você saiu da Bahia? Meu Jesus. Pode contar, não? Pode. É porque eu queria uma vida nova, né? Pra ajudar meus pais, né? Porque a vida velha como que tava? Era muito difícil. Você me pegou. Agora não dá. E eu vim pra ajudar ele. E ajudou muito. Eles ficaram lá? Ficou. E aí graças a Deus consegui. Aí eu venho, fiz a casa dele, eu mandei dinheiro pra ele fazer a casa dele. E depois eu fiz uma pra mim, aí ele ficou lá, que eu não dava pra ir pra lá, que eu não tinha trabalho, não tinha escola pro meu filho. Quer dizer, tinha, tem, mas não que ele precisava estudar, né? E aí eu fiquei por aqui mesmo e tô aqui até hoje, né? em São Paulo, vou lá de vez em quando passear. E eles faleceram, né? E os dois, meu pai e minha mãe. E eu sempre ajudando, ajudando e até hoje. O que eu faço é só pra ajudar os outros. Ainda não fiz nada pra mim. É só pra ajudar os outros, né? A minha família, né? E é isso aí. Até hoje eu tô assim nessa vida. Ô Lourdes, como que é o seu nome completo? Maria de Lourdes Soares Lima. O nome do lugar que você nasceu como é, né? Como é? É Serrinha de José Moço. Serrinha de José Moço. Isso. Serrinha de... Fazenda é Serrinha de José Moço. Que hoje é uma cidade que eles chamam povoado de José Moço. É Serrinha, continua Serrinha de José Moço, né? A cidade continua Serrinha de José Moço. Mas é Serrinha de José Moço. Você sabe a idade? A idade sua exatamente, não? A minha idade? Desculpa. Você sabe a data de nascimento? Exato a sua? A minha data de nascimento? Não, é data de nascimento isso. É 18 de março de 52, né? Que é a que eu tenho no meu certidão de nascimento. Uhum. Então essa que eu tenho que eu... Tá certo. E tem a outra que meu pai falava que era 5 de novembro de 51. Mas eu não... Eu comemoro 18 de março de 52. Ok. Ô Nude, como que era a casa que você cresceu quando você era criança? O que você lembra dessa casa? O jeitão dela? Ah, primeiro a gente foi morar com a minha avó. Meu pai foi... Era... Morava em um lugar, morava em outro, a gente viajava muito morando de... Meu pai sempre morou de agregado um tempão, né? Agregado é quando trabalha agora? Agregado é quando você mora na fazenda de outra pessoa, né? Pra... Ajudar. E... Aí depois ele veio pra São Paulo. Aí com o tempo ele voltou. E aí... Aí nós voltamos pra... Pra... Casa da minha avó. Que era... Voltou pra Serrinha, né? E nós ficamos na casa da minha avó. Depois ele fez uma casinha. E nós... Foi pra casinha lá. Aquela casinha de... De... Sapé que fala... Não sei... Era Sapé lá também ou cobriu com outra coisa? Não. A primeira casinha que ele fez, ele cobriu de palha de coqueiro. Aquelas palhas lá. Fez a casinha de barro lá. De vareta lá. Que fala... Casa de Sapé. Uma coisa assim. E aí com o tempo... Aí eu vim pra São Paulo. Aí que eu mandei dinheiro. Que ele fez a casa grande. A casa nova, né? Mandei pra ele, né? O dinheiro. E aí ele conseguiu fazer a casa grande. Casa... Uma casa boa, né? De tijolo, tudo, né? Bem feita. E... Aí... E fiquei. Depois eu mandei dinheiro pra ele. Construí uma casa lá pra mim. Aí ficou lá a casa. Acabei dando pro meu irmão. Porque eu não ia voltar pra lá, né? Tá certo. E... Mas... É... E aí continuei trabalhando. Tipo, meu filho. Fica na dona Regina. Aí tô lá no terror ali. Tá bom mesmo. Aí você já chegou de volta aqui. Eu quero ir lá. Lá pra trás. Você ficou doente sempre. Sim. Aí... Com o tempo... Eu não sei quando. Não sei que data foi que o meu pai ficou doente. Que ele caiu. Ele foi por uma... É uma história muito comprida. Muito longa, quer dizer. Ele foi dar comida pros porcos no chiqueiro. E ele caiu da porteira e quebrou a perna, né? Aí ficou um tempo internado. Aí os médicos cobravam pra fazer a cirurgia dele, né? Aí eu mandei o dinheiro pra eles. Por um médico, na conta do médico, pra poder fazer a cirurgia do meu pai. Naquela época, uns 30 anos atrás. É mais ou menos isso. Aí depois eu ia e voltava. Aí ficou ruim de estômago. Operou de estômago. Operou de estômago umas duas vezes. Por causa da cirurgia da perna, né? Com um negócio lá, um ferro na perna. E ficou. Mas ele ficava bem. Ele ia de bengala pra roça. Estava lá. Ficava... Quando eu ia passar férias lá, a gente ia pra roça, né? Aí depois minha mãe veio pra São Paulo. Já em 97. A minha mãe vinha sempre em São Paulo. Pra São Paulo, né? Ficava sempre na casa dela mesmo, né? E aí a última vez ele tava ruim já. Tinha um tempão que ele ia e voltava do hospital. Ia e voltava. Aí a minha mãe sempre com problema de saúde também. Vinha pra São Paulo pra tratar aqui. Aí a última vez, em 97, ele já tava ruimzinho. Aí a minha mãe tava meio perrengue, né? Com problema de saúde também. Aí a minha mãe falou, vai Naninha cuidar de São Paulo. Vai pra São Paulo cuidar dessa boca. Ela ficou uma verruga na boca, né? Mas nada que prejudicasse, né? Mas ele acho que ele tava querendo que ela viesse pra ela. Ele não vê... Ela não vê ele morrer, né? Tem a morte dele, né? Aí eu fui buscar ela. Chegou... Eu fui buscar ela em março. A gente veio em março. Aí abril, 3 de abril, ele faleceu. Aí ela já tinha feito a cirurgia da boca. Já tava bem, né? E a gente não contava, não contava. Aí chegou uma hora que ela ia perder a aposentadoria. Aí nós tivemos que falar pra ela que meu pai tinha falecido, né? Já quando ela já tava indo viajar. Aí ela foi embora, né? Minha cunhada levou ela. Ela foi embora. Chegou lá, 6 meses que meu pai tinha falecido. Ela chegou lá, foi pra cama e faleceu. Seis meses um pro outro. Meu pai faleceu dia 3 de abril de 97. Ela faleceu dia 16 de outubro de 97 também em seguida. O Lúcia tem que olhar o bolo lá, não? Não. Ainda não deu tempo, não. Ele apita sozinha o chão? Não, não. Mas não deu tempo que tá no bolo, não. Então, mas você consegue prestar atenção na conversa? Consigo, consigo. Ah, não. Tem uma ajudante ali que tá falando. Na verdade, ela que me ensinou tudo. Essa mulher que me ensinou tudo que você cozinhou, foi a que me ensinou. É, daí eu tô cuidando dela nesse momento dela. Tô colhendo o seu bolo, pode deixar, viu professora? Então... Ela tá desligada. E aí foi o que aconteceu, né? Mas espera, Lud, você já pulou de novo pra cá. É lá atrás que eu quero chegar, assim. Eu quero saber o que você lembra da casa quando você era criança. Como era essa casa? Então, a casa... Vocês tinham água dentro da casa? Vocês tinham banheiro? Não, não, não. Nada disso. Era... A minha avó, ela tinha uma... No fundo da casa dela, tinha uma lagoa. Que antigamente era a lagoa que falava, né? Até hoje, né? Aqueles lago, eles falavam lagoa, né? Mas era uma represa. Era uma represa. Mas antigamente era a lagoa que eles falavam. Não falava represa, não. Que era onde vocês pegavam a água. Era onde a gente pegava a água quando chovia, né? Porque quando chovia, que a água secava, nós íamos buscar longe. Aquela... Nós íamos buscar de lata na cabeça, nos baldes, nos jeguinhos lá... Bem longe, né? E eu me lembro que a casa da... Primeiro a gente morou na casa da minha avó. Que era uma casa grande, que era a mãe do meu pai. Aí era uma casa bem louca, que era uma rampinha assim e... E descia, né? Os quartos eram... não tinha janela. Não tinha janela? Não tinha janela. A casa... Peraí... Tinha um buraco, mas não tinha... Era uma casa que tinha um... Que eu me lembro, acho que era um dos quatro... Quarto... Uma sala comprida, que tinha uma nova que subia aí... Depois tinha uma outra sala, que saia pra fora... Mas nos quartos nenhum tinha janela. Não tinha abertura? Não tinha abertura. Só tinha porta aqui, entrava e saia. Então, eu já ouvi falar que em casa na roça, as vezes... Os quartos das mulheres não tinham abertura. Pra mantê-las mais seguras ali, entendeu? Pra elas não saírem pra fora e pra ninguém entrar pra dentro à noite. Não era isso? Não era isso? Na minha época não era assim, não. Não. Era tanto faz... Acho que foi de ser em outro lugar ou antes, né? Porque... Na minha época não existia, não. Era tudo. Os quartos tinham janelas, tinha tudo. Mas na casa da minha avó não tinha janela. Não tinha. Por isso que você falou que era muito louca. É. É porque eu falei que era uma casa muito louca. Só tinha entrada, saída e os quartos só tinham entrada e saída. Não tinha janela, não tinha nada, né? E acho que na sala tinha uma janelinha. Aquela janelinha de madeira que fechava, colocava tramela, né? Tramela. Essa casa que você tá falando é que a sua avó fazia teatro? Isso, isso. Que teava. É. Minha avó fazia a linha, ela fazia o algodão, tirava o algodão do caroço e batia com aquele... Eu falava arco, arco, não sei como chama hoje. É. E ela batia, ela mesmo batia o algodão. Aí tinha a roda de fiar a linha, de fazer a linha, que eles falavam fiar a linha, né? E ia fazendo a linha, enrolando e ela tinha o tiar. Ela armava lá o tiar, parava aqueles... Como é que fala? Carretel de linha dentro de uns barquinhos. E... Eu sei que eram uns quatro, cinco barquinhos. E cada barquinho uma cor de linha, que ela mesmo fazia as tintas. É? É, ela mesmo fazia as tintas. Do que? Você viu ela fazendo alguma vez? Eu não sei. Eu sei que era de alguma coisa, alguma erva que ela pegava e fazia as tintas. E uns ela me pedia para comprar. Porque antigamente já comprava a tinta. E ela tingia todas essas linhas. E enrolava lá naqueles carretel, colocava os barquinhos. E armava lá o tiar e fazia coxa, cobertor. Fazia um monte de coisa, né? Como a vocês também ela fazia? Não. Ela fazia só cobertor e coxa de cama. Fazia rede. Aquelas redes. Ela fazia as redes. Fazia as tranças. Sim. As tranças da rede. Pendurar. Como ela se vestia? O quê? Como ela se vestia? Que você sempre... Ah, ela vestia... Você quer uma saia longa, cheia de babado. Uma em cima da outra. E umas camisolas que era de renda. Toda de... Ela não vestia blusa por cima e vestido. Ela não vestia. Era uma saia de barbante. Bem grossa. Que ela mesmo fazia. E umas camisolas de renda. O frio que estava. Só aquela... Nos bracinhos dela. Aquela aí... Lá e se... Subia e se... Subia e se... Fazendo tiar. E... Aí depois... Ela morreu quando eu vim pra São Paulo. 74... 75... Ela faleceu. Aí o meu pai já estava na casa dele. E... A sua avó plantava algodão? Plantava. Ela que plantava. Sim. Ela plantava algodão. Porque era sozinha, né? Aham. Depois que meu pai foi morar com ela. Que ajudou muito ela também. Tinha... A minha tia Melvina também. Que era irmã do meu pai. Ajudava muito ela também. Depois a minha tia faleceu, né? E... O tio... Tia Genô também. Que era irmã do meu pai também. Que morava perto. Ajudava muito ela. E aí depois... Antes do meu pai mudar. Acho que foi antes do meu pai mudar que ela faleceu. E aí o meu pai já foi pra casa dele. Ele fez a casinha. Fui morar na casinha. Foi na época que eu... Quando eu vim pra São Paulo eu ainda estava com a minha avó. Ah. Ainda estava com a avó. Ainda estava com a minha avó. Mas essa... Você cresceu na casa da avó então? Eu cresci... Até os... Aí eu não me lembro. Eu acho que até os 22 anos eu estava com a minha avó. Que eu lembro que... E depois é que... O meu pai... Quando eu vim pra São Paulo meu pai fez a casinha lá. Que chamava Rancho Branco. Que ele fez a casinha. Arrumou tudo. E pintou de branco e tudo. Bonitinha a casinha. Aí quando eu vim pra São Paulo eu mandei o dinheiro pra ele fazer a casa. Que eu fiz a casa grande. Entendi. Mas era bem difícil. A vida era bem difícil. Nossa. Você chegou na escola? Fui. Cheguei na escola. Acho que eu estudei. Eu só estudei até a terceira série. Você aprendeu direitinho. Ler e escrever. Aprendi. Aprendi algumas coisas. Aprendi algumas coisas. Porque não era aquele... Apanhava lá pra poder aprender. Apanhava? Apanhava. Aquelas formaturas lá. Quando a gente não sabia responder. Você apanhou? Eu apanhei muitas vezes. Mas não do professor. Dos alunos. A gente apanhava dos alunos. Os que sabiam mais o que respondesse a pergunta. Você ia perguntar. A tabuada. É quatro mais quatro. Não sei o que. Se a gente não soubesse responder. E a outra respondesse certo. Aí o que respondeu certo. Batia no que não respondeu certo. Era assim. Mas o professor nunca apanhei o professor. Nunca apanhei. Aluno nenhum. Os professores não batiam. A palmatória lá em cima da mesa. Mas eles não batiam. Os alunos que respondiam a pergunta. Aí que batiam. E os que não... Não sabiam. Não sabiam responder. Vamos explicar o que é uma palmatória. Porque... Uma palmatória é... Que jeito é isso? É tipo uma colher de pau. Sabe uma colher de pau? De mexer na panela? Sim. Só que a colher é redondinha. É tipo uma coisinha redonda. E ela é de cabinho. Só que ela é pesada, né? Pega a palmatória e bate na palma da mão. A gente abre a palma da mão bem... E ele bate com muita força. Mas é palmatória. Acho que é palmatória que chama. Chama sim, chama. É palmatória que chama. É que muita gente que vai ver esse vídeo. Acho que a maioria nem sabe o que é isso. Ah, não sabe não. Será que a dona Regina já sabe o que é isso? Sente. Sente e ouvir contar. De ouvir falar. Nunca experimentou. Nunca experimentou. Nem eu também. Só de ouvir falar, né? Então, mas aí quando eu... Aí eu estudei até... Acho que é a terceira série, parece. Mas nós andávamos muito para estudar. Era muito longe das escolas. Vocês tinham sapato ou não? Não, às vezes nós tínhamos a sandália. A gente nunca foi para a escola sem sapato, não. Graças a Deus. Tá, mas e na vida, assim, diária de casa, assim, para trabalhar e ficar em casa? Não. Sempre nós tivemos sandália. Meu pai sempre comprava. Nós, ele fazia de tudo para a gente ficar descalço. O trabalho do pai, o que que era o que ele fazia? O do pai, ele trabalhava na roça. De tudo ele fazia? De tudo. Criava bicho? Ah, criava porco, criava cabra, criava... Às vezes ele chegou numa época, ele criou até vaca, gado lá, mas bem pouquinho, né? Aí, mas depois foi ficando mais difícil, né? Aí ele criava cabra, carneiro e porco. E fazia roça, né? Do mantimento da roça, ele levava, vendia e comprava tecido para fazer roupa para a gente, sapato. E comprava sapato, né? Comprava as medidas lá, ele comprava e dava certo, né? E aí tudo que a gente pedia para ele, ele chegava lá na feira, já vendia feijão, milho, arroz, todas essas coisas. Como é que ele ia para a feira, Lu? Os caminhão, os caminhão, levava, passava nas casas, pegava eles. Já até chegava, a noite já deixava tudo ensacado, feijão, arroz. Aí, às vezes, os bode que tinha para vender, já deixava tudo amarrado lá no chão. Ia tudo no caminhão. Ia tudo no caminhão. Bode, carneiro, verdura, gente. É, bode, gente, mantimento. Porco. Era uma balança só. Você chegou aí nesse caminhão? Muitas vezes... Você ia ajudar o pai, não? Não, eu nunca fui. Eu fui assim, mas sem... Na época que o pai já não vendia mais essas coisas, não. Sempre. Você ia para a feira? É, porque a gente ia para a feira e aí a gente ia nos caminhões, né? E era o mesmo caminhão que levava as coisas. Era o mesmo caminhão. Até hoje acho que ele é vivo. Eu não me lembro, mas ele está vivo ainda, que é o Manuel Damião. E o Seurico. O Seurico, nossa, ele pegava todos os passageiros lá na Serrinha. Cobrava. Cobrava, cobrava e levava tudo. Nossa, o Seurico é um querido pessoal lá na Serrinha. Eu estou lembrando... Nesse caminhão assim, às vezes, tinha rádio? Alguém que tinha rádio? Não, só na bolé do caminhão tinha. Na bolé lá dentro de cima? É, só na bolé. Em cima ninguém via nada. Só que era vento e poeta. Vento e poeta. E a chicotada nos matos dos anos passados. Chicotada? Não cabe, não? Não, não. Sim. Passaram dentro daqueles corredorzão lá de quiabento, de tudo. Aquelas chicotadas... Tinha que abaixar a cabeça. Não, a gente tinha que abaixar a cabeça até fora das árvores que ficavam no caminho, né? Você falou dos animais do pai, por exemplo, canelho e cabrito. Comem demais as coisas que a gente planta. Como que ele cercava isso aí para separar das plantações? Você lembra? Não, tinha cercas, né? Era tudo separado. De arame? Era de arame, as cercas de arame, só que como os porcos passavam... E as cabras, porque as cabras passavam em qualquer lugar. Colocavam canga nas cabras para poder... Canga na cabra? Canga! Explica então o que que é. É canga. É um Y ao contrário. É um gancho. Ah, tipo um bodoc. É, é. Aí coloca aquele gancho no pescoço do animal e aqui embaixo fica uma trava. Aí é uma... Mas bem grande assim. Então o animal vai lá e não consegue segurar aqui e aqui dos lados. Para não passar? Para não passar na seca. Para não passar na seca. Para não passar na seca. Para não entrar nas roças para comer o mantimento, né? Às vezes varava então. Como? Varava seca. Algum animal varava. Ah, passava sim, passava porque os porcos não podiam. E até hoje tem gente lá que cria porco com canga ainda. Porco com canga? Nunca vi. Porque os porcos entram nas roças do pessoal lá e aí eles vão reclamar. Então não pode criar os bichos presos lá e eles põem canga. As cabras do meu irmão, os carneiros, é tudo com canga. Todos tem canga? Com canga. O meu irmão ainda cria carneiro. Tá certo. Carneiro e cabra, o Simeão, né? E ele ainda cria criação lá e é tudo com canga para não entrar nas roças nas fazendas dos outros, né? E os carneiros, vocês tiravam a lã para fazer alguma coisa com ela ou não? Não, tirava sim. Quando matava para comer, tirava a pele dele, né? Com o pelo, né? Com tudo, né? Eu tirava a pele e aí aquelas baretas lá esticavam a pele. Uhum. Para ficar bem esticadinha. Uhum. De um jeito lá de abrir aquele negócio lá. E aí colocava para secar. Passava alguma substância? Não, não, não. Só para secar. Porque o pelo, a pele, ela seca. Depois no sol ela já seca, né? Uhum. E aí, quando era dia de pra fé, ele levava o que tinha que levar, ele levava os corinhos. E é caro pelos corinhos, que é isso que os Rodrigo compram, né? É. É caro, ele pegava tudo, fazia aqueles rolinhos lá e chegava lá. A primeira coisa que ele vendia era os coros dos bode. Para que o povo usava aquilo? Vocês sabem? Eu não sei. Acho que para fazer alguma coisa, não sei. Não é bacheiro para botar? É, para fazer tudo que... Debaixo da cela? É, fazer aquilo lá, fazer... Ah, eu não sei, para te falar a verdade, eu não sei. Acho que fazer chinelo, sei lá, alguma coisa. Mas era o primeiro que vendia lá. Chegava na feira, era o primeiro que vendia, era os coros, né? Porque ia muita gente de fora comprar. Tá certo. Nas feiras lá do Belo Campo. Era a única feira que tinha lá que tem ainda, é do Belo Campo, mais perto. Era um dia por semana a feira? Era só na segunda-feira. Segunda? Um dia só. E até hoje é só na segunda-feira. Ainda é hoje mesmo? Até hoje a feira é só segunda-feira. E no bate-pé no domingo. Tem uma cidadezinha lá que tinha uma bate-pé. Ah. Que é bem engraçado, né? Tinha muito forró lá essa, né? Ah, eu não sei, porque eu nunca fui. No bate-pé nunca fui. Quer dizer, eu fui assim, passear na feira, mas em festa nunca fui, não. E tem essa feirinha do bate-pé também que é no domingo. Tá certo. E a do Belo Campo na segunda. E é assim... Ô Lourdes, você quando criança certamente você ajudava seu pai ou sua mãe ou ajudava os dois, né? Qual foi o primeiro serviço que você fez, você lembra? Ah, o meu primeiro serviço foi trabalhar na roça. Com uma enxada? Com uma enxada. Com uma enxada. Com uma enxada pequena pra você? Com uma enxada... Com uma enxada era normal. Normal. Era normal. Você tinha que idade? Você lembra? Olha, acho que era dos sete... Dos sete até os vinte e dois anos eu trabalhei na roça. Sete... é... É mais ou menos isso. Do sete... Da minha idade, sete anos até os vinte e dois, eu trabalhei na roça. E aos vinte e dois anos eu já vim pra São Paulo. E aí... Mas aos sete, oito anos eu já trabalhava muito na roça. Você preparava a terra ou você capinava depois que já estava grande? Ou você fazia tudo? Na... Era o seguinte... Na... Na seca que eles falam, né? Lá... Setembro... Julho, agosto, setembro. É o tempo de preparar as roças, né? Aí a gente ia porque quando acaba todos os montamentos da roça, Ninguém vai mais lá. Então vai crescendo o mato, crescendo tudo lá. Aquelas malvas que vão... Crescendo no chão, umas que crescem pra cima, os matos. Aí agosto, setembro era a época de limpar as roças. E era com inchada. A gente ia limpando tudo, adubando a terra, né? E juntando aquelas coisas lá, aqueles matos e fazendo lá. Isso fala coivara. Botar fogo. É... Aí ia juntando todos aqueles montes lá e depois quando secava aí colocava fogo. Aí quando chovia, aí nós iríamos plantarmos. Acabou a canca inchada e o outro atrás plantando. E era assim que era... Era milho, feijão, melancia, abóbora, um monte de coisa. Faba, andu... A gente já plantava tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez? Tudo de uma vez. Misturado assim? Não, o milho era separado. Só o milho? Milho e feijão era separado. E os outros eram... Os outros eram... Os outros feijão da que acaba, o andu fica lá, né? Andu fica, né? A fava também fica. Porque a fava é de... Acho que sé... Acho que 10... Março ou maio, não é julho que é a época da fava. De colher a fava. Julho e julho é a época de colher a fava. O andu também, na mesma época da fava. Mas o andu, o pé do andu não fica de um ano pro outro? Ele dura vários anos, né? O andu ele dura até 4, 5 anos. Acho que mais... Mais que isso. A fava ela fica até de um ano pro outro também. Tá, mas aí o pé do andu ficava lá, vocês iam capinar pra limpar ele? Não, porque o andu não precisa. Não. O andu ele vai pra cima. Então, como a roça já tá limpa, aí o andu não precisa. Só ele vai crescendo pra cima. Aí quando ele vai ter medo de colher, ele vai quebrando os galhos do andu. Porque ele dá de cacho, né? Sim. Ah, vocês quebravam os galhos. É, porque ele dá de cacho. O andu, a... Ele não é de galho pendurado igual feijão. Ele cresce pra cima e dá os cachos, né? E aí nós íamos quebrando os cachos do andu e... E colhendo, né? Do andu. E o meu pai plantava muito, era muitos anos atrás. Ele plantava muito algodão e mamona. Você conhece mamona? Conhece. Pra que ele plantava mamona? A mamona? Porque ele vendia muito a mamona. Vendia a semente? É, porque... Pra fazer óleo. É, ele vendia porque muita gente comprava que é pra fazer óleo. Não sei pra que é que serve o óleo da mamona, né? E como que vocês tinham a iluminação na casa de vocês? Como era a luz? Era lampião. A gás? Não. Era uns lampiãozinhos que colocavam... Acho que não lembro se era queroseno. Acho que era queroseno que se chamava. Tinha um pavio dentro. É, isso. Aí enchia aquele bojinho lá de queroseno, colocava aquele pavio. Isso em dia eu ficava lá. Ou se não, aquela lamparina. Tinha um palacandieiro, né? Tinha um palacandieiro, né? Enchia de queroseno e colocava aquele pavio lá. Será que eu tava tendo na casa do São Maurinho na cozinha? Do lado do fogão, você viu? Fogões em cima da janela. Isso, é. Então eram aquelas lamparinas, só que era... E tinha uma... Quando não tinha queroseno pra pôr nas lamparinas, a minha mãe, ela moía, ela pisava o caroço da mamona. Pois é. Junto com o algodão. É. E fazia aqueles pavios grandes, porque a mamona, ela tem óleo. Isso, queimava e ia sempre. E aí ela misturava com algodão, fazia os pavios e à noite colocava dentro de um prato grande lá e encendia. E queimava aquilo lá na chiqueira, né? Era a luz que tinha, né? É só isso. Depois é que começou a aparecer energia, outras coisas lá. Rádio vocês nunca tiveram? Não, rádio... A gente tinha... O meu pai teve um rádio que até quando ele morreu ainda tinha esse rádio lá. Que o meu irmão Floritino mandou pra ele. Era um rádio... Um rádio antigo, foi o primeiro que saía. Eu chamava sempre, a marca sempre. Era um rádio muito... Nossa, era uma felicidade, né? Que a gente tinha aquele rádio lá. O que que escutava na rádio? Ah, escutava muita coisa. As músicas sertanejo, caipira... Zé Betio. É, o Zé Betio. Então eram coisas... Escutava à noite ou de manhã? De manhã, o Zé Betio era só à noite. O rádio ficava ligado? Sim. Não, ficava... Não, meu pai já ligava porque gastava muita pizza, né? Por isso é, por isso que eu tô perguntando. Não tinha um dia. Não, ela... Às vezes ele acordava cedo, aí ele ligava o rádio pra poder escutar o Zé Betio, né? Não era pra levantar vocês da cama, né? Não, não. Nós levantávamos a hora que a gente quisesse. É mesmo? Ele nunca chamou a gente na cama. A minha mãe também. Nós tínhamos o horário que levantar, né? Quantos irmãos vocês eram lá? A minha mãe dela teve 16 filhos, né? 16 filhos. Mas aí vivo mesmo com... Tinha 11. Que a gente tem uma irmã... Prima e irmã, que é a Ana, que mora em São José dos Pinhais. Que pra gente é mãe e irmã, né? E vocês chegaram a morar todos juntos? Não, porque... A gente foi... Uns foi saindo bem novo. Os alto veio. Saiu de casa novo com 16 anos. Que é esse que mora em Curitiba há muitos anos. Eu tenho um irmão que eu não conheço também, que é o Urbano. Chama-o Urbano também. Que esse saiu... Eu lembro dele, mas... Aí ele saiu, foi cuidar da vida dele e nunca mais voltou. E tem o Zé, que foi embora pro Rio já faz uns 15 anos. Deu mais notícia também. E você chegava a brincar entre vocês assim? Tinha hora pra brincar? A gente brincava. Entre mulheres nós brincavamos. Os meninos não, porque os meninos tinham outras coisas pra fazer. Nós brincavamos de boneca de pano. Peraí, outras coisas pra fazer é o quê? É trabalhar? É... Por exemplo, ir buscar as vacas, os porcos, dar comida pros porcos, fazer outras coisas. Quando estava na roça... Então as mulheres podiam brincar um pouquinho e os meninos não? As mulheres podiam brincar um pouco, porque faziam aquelas bonecas de sabuco de milho. Nós fazíamos muito bonecas de sabuco de milho. A gente fazia as roupinhas lá, fazia as carinhas, os cabelinhos lá e era nossa... E era como se fosse uma boneca mesmo, né? A gente brincava. Eu... Nelita não. A Nelita já era mais velha, não brincava não. Eu, Maria... A Jonoveva também, que foi a mulher que faleceu de sarampo também. Foi na época da pandemia de sarampo. Faz muitos anos também. Ela era mais velha do que eu. E a Ana, minha irmã também. Então a gente... Mas aí foi crescendo tudo. Não tinha muita coisa pra fazer também, porque não tinha brinquedo, não tinha nada. A gente inventava os brinquedos, né? O pai nunca trouxe nenhum brinquedo, vocês nunca pediram pra ele trazer alguma coisa? Mas se pedisse, você não ia ganhar, porque não tinha dinheiro pra comprar. Ou comprava comida, ou comprava brinquedo, ou comprava roupa. Você estava falando que vocês não comemoravam aniversário, né? Não, não. A gente nem sabia que era isso. Aniversário, essas coisas assim, Natal, Ano Novo, ninguém sabia. Só sabia que tinha Natal e Ano Novo, mas comemorar ninguém comemorava. Mas São João vocês comemoravam? São João, assim, a gente comemorava. Fazia fogueira, fazia biscoito, fazia quentão. E isso era a única coisa que a gente comemorava, era o São João. São João e São Pedro. Ah é? São Pedro também? São Pedro é das viúvas, né? Ah é? Eu não sabia, não. São Pedro é das viúvas. São João, dia 24 de junho, 3 para 24, tinha fogueira. Todas as fogueiras, as casas faziam as fogueiras. E a gente cantava, pulava a fogueira, virava comadre, né? Essas coisas de criança, né? E até hoje eles fazem isso, né? Aí tinha biscoito, café, essas coisas, né? Então a gente festejava muito. Aí no outro dia a gente ia passear, tomar café na casa dos vizinhos, dos parentes. E as viúvas elas não faziam, não faziam fogueira no São João. Não. Na casa das viúvas elas não fazem fogueira. Faz no São Pedro. Faz no São Pedro. Que acho que é 29 de julho para 30, né? Acho que é 29 de julho, que é o dia de São Pedro. Aí as viúvas faziam as fogueiras delas, né? Aí comemorava, fazia aquelas bandeiras, aquelas pau de sebo, colocava aquelas bandeirinhas lá de São João lá. Pau de sebo tinha dinheiro lá em cima? Eu colocava. Você já tentou subir alguma vez? Não. Não. Tinha muita gente que conseguia subir, mas poucos conseguiam, porque eles passam muito... Sebo mesmo, sebo de carneiro, eles passam naquela madeira lá, ninguém consegue subir não. E ele tinha para pegar alguma coisa lá em cima, tinha que ir até lá em cima. Se conseguisse era dono do que pegou ele. Era assim. Mas quem que colocava o dinheiro será? Ah, o dono da fogueira. O dono da casa. O dono da casa. O dono da casa. De São João não. São João não tinha. Não tinha. Só de São Pedro. Só de São Pedro. São João mesmo fazia isso não. Agora em São Pedro, todas as casas das viúvas tinham uma bandeirinha lá em cima. Tinha o pau de sebo e a bandeirinha. E lá em cima eles colocavam uma oferta lá. Quem quisesse conseguisse chegar até lá em cima. Era o dono da oferta. Você falou que no São João vocês cantavam. Você lembra o que vocês cantavam ou não? Ah, eu não me lembro não. Não. Eu sei que a gente pulava fogueira, cantava, mas eu não me lembro. Mas vocês dançavam também não? São João? Porque aqui em São Paulo a turma dança quadrilha, né? É, tinha... Tinha isso? Não, eles fazem quadrilha. Tinha sim. Às vezes tinha festa em São João, a gente ia, né? Porque quando não tinha em casa, quando a gente queria sair para outras festas que tinham as festas mesmo, a gente ia, né? E dançava quadrilha. Era quadrilha. Tinha quadrilha. Tudo enfeitado de bandeirinha de papel. Aham. E era muito bonito também. Até hoje a gente faz isso. Eu já ouvi falar que tinha licor, né, em São João? Não tinha licor de genipapo, licor de figo? Tinha isso? Tinha, tinha, tinha. A mãe fazia isso, não? Não, a minha mãe não. Minha mãe fazia só biscoito. Só biscoito? É, só biscoito. Ela fazia o biscoito de goma que fala, né? Que aqui é polvilha. Que aqui é polvilha, né? Que aqui é polvilha, né? Nossa, era uma festa, né? E fazia a brevidade. A brevidade é um... Não é a brevidade. A brevidade é um bolo que é ovo com açúcar. É araruta? É araruta? Não, é do próprio polvilho. É de polvilho. Tinha araruta também. Ela fazia um negócio lá com araruta que eu não me lembro. E colocava erva doce, açúcar, erva doce, ovo, e fazia e chamava brevidade. Acho que é com araruta mesmo a brevidade. Com que? Com araruta. Com araruta. Com a brevidade que ela fazia, que é um bolo que chama brevidade. Ela fazia com araruta. Que dissolvia na boca assim, bem bonzinho. É, ela é bem fofinha. É bem fofinha. Se pegar assim que aparece de quebrar esse, né? É bem fofinha aquilo lá. Mas é uma delícia. Nossa, ela fazia umas travessas grandes. Bem grandão mesmo as brevidades. Lud, eu lembro que você falou uma vez que você estava capinando, né? E aí a cobra pegou o seu carcanhar. Como é que foi essa história aí? Eu estava capindo. Eu estava capindo. Por que você está rindo? Porque eu estava capindo. Eu estava capindo e aí eu senti a picada no meu joelho que eu fui ver. Ah, foi no joelho então? Não, nesse tornozelinho aqui. Ah, no tornozelinho, tá. No tornozelinho que fala, né? A gente fala tornozelinho, né? É, aqui também. E aí eu senti uma picada no meu pé quando eu olhei e era uma cobra, uma jararaca, né? E ela ficou grudada. Aí eu chamei meu pai, nós estávamos tudo na roça, Carpinho, né? Mas você não tirou? Não, não tirei. Você não teve coragem de pegar nela? Não, não tirei porque eu não ia pegar naquele negócio. Só gritei, meu pai está chorando, chorando. O pai é uma cobra, a cobra muda. Aí ele veio, puxou a cobra, tirou do meu pé, amassou ela, a cabeça dela, pôs aquele miolinho da cabeça dela em cima da picada no meu pé. Tinha dois furinhos mesmo? Tinha, as presinhas dela assim, aquelas quatro, não sei o que, tinha quatro furos no meu... Ah, é porque tem a de baixo também, né? É, porque tem aqueles dentinhos dela de cima e de baixo, então ela travou lá e saía. Aí o meu pai, ele amassou a cabeça dela e pôs aquele miolinho da cabeça dela em cima da picada, e amarrou ela de cabeça para baixo, deixou lá, no pé de mamona, acho que é mamona, sei lá, não lembro qual árvore que ele pôs ela lá, tinha muita mamona também. E você estava doendo? Estava doendo muito. 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 Aí ele me levou para casa e pôs lá dentro do quarto, falou, você vai ficar, o quarto não vai sair para fora, enquanto eu não sair, não ir buscar o remédio. Aí ele montou no cavalo lá e foi buscar remédio, o remédio às vezes era longe, né? Remédio o que era? O remédio é o remédio que você toma para a picada de cobra. Tem que tomar para a picada de cobra, não é passar em cima, tem que tomar mesmo, né? Tem que tomar. É, tem que tomar. E aí ele chegou com esse remédio lá, que era da própria cobra, né? O remédio da própria cobra. Então, é aquelas garrafas que o povo bota no bar e fica uma cobra dentro? É, é aquilo lá mesmo, porque lá nas vendas, até hoje tem isso, entra naquelas vendas antigas, tem aquelas garrafas grandes com as cobras dentro, escorpião, tem umas que tem escorpião, tem umas que tem... Aranha. É, aranha, tem uns que tem sapo, tem outras... Sapo. É muita coisa que eles fazem ali, né? Aqueles negócios lá. E tudo é para veneno desse bicho? Tudo é para vender, que é para o veneno do bicho, né? Se o bicho mordeu e está passando mal, já tem aquele negócio lá para eu tomar, né? Sim. E aí ele foi lá e conseguiu o remédio lá, chegou e me deu, e aí o moço lá falou para ele, ele falou, olha, ela vai tomar o remédio e vai ficar quarenta dias e quarenta noites dentro de um quarto. Aí ele chegou... Você tinha o quê? Oito anos, né? Eu tinha oito para nove anos, acho que ele ia ter uns oito anos mesmo. E aí ele chegou com um remédio e me deu, Luta, você vai tomar esse remédio e vai ficar presa aí no quarto. Você lembra o gosto do remédio? Não lembro. Não lembro. Nossa, são oito anos, eu não lembro mais o gosto do remédio. Eu sei que era ruim para caramba e ardido. E eu fiquei naquele quarto lá, sem janela, sem nada, que era a casa da minha avó que eu falei. Sem janela? É. A casa da minha avó que eu já contei a primeira história, a casa da minha avó. Os quartos só tinha porta de entrar e sair, não tinha janela, né? E com a porta fechada? A porta ficava aberta. A porta ficava aberta. Não, a porta ficava aberta. Só não podia entrar ninguém de fora, né? Porque a família podia ver, né? Podia entrar, podia dar banho. Mas você não podia sair, não. Só que eu não podia sair da porta para fora. E não podia ir ninguém de fora lá, porque... Por exemplo, se eu estava picada da cobra, né? E se fosse um estranho escutar essa voz de longe, aí diz que o veneno voltava e a pessoa morria, né? E aí eu fiquei quarenta dias e quarenta noites dentro daquele quarto. Banheiro? Banheiro, era pinico. Era o pinico, fazia as coisas do pinico, minha irmã jogava lá e voltava. Você sujava papel para se limpar? Não, como que era? Não, era sabugo de milho. 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 Não existia papel higiênico naquela época. Não, né? Eu não sei. Não existia. Eu nem dava um jeito lá e sentava, né? Não sei como, mas sentava. Tomava banho. Tomava banho, aí quando completou os quarenta dias eu saí lá dentro do quarto. E aí, o que você sentiu? Ah, eu senti uma coisa diferente, né? Eu falei, pô, eu fui quarenta dias dentro do quarto. O mundo mudou, né? Pois é, né? Acho que nem a pandemia de hoje não foi tão ruim como esses quarenta dias que eu passei dentro do quarto. Mas eu consegui. Aí não podia comer verdura. Isso durante os quarenta dias, né? É, durante os quarenta dias. Era só arroz, feijão, farinha e outras coisas que não fossem legumes, alguma coisa, né? E aí chegou as verduras da roça, a fruta da época de janeiro, que tinha o embu, que eles falam, né? Embu, né? Fazia embusada? Fazia. Fazia muita embusada. Com leite ou com água? Com leite. Com leite. Com água, não. Aí fica muito ruim. Com leite. E meu pai ia buscar leite das barras, que a gente falou, nossa, era muito bom, né? E milho verde, já tinha milho verde quando eu saí do quarto, já tinha milho verde. Eu não podia comer, né? Ainda não podia comer. Laranja, eu fui tudo encomendado. Não comer nada de... Cru. Cru. Coisa feita. Por exemplo, não podia comer, tipo, uma laranja, não podia comer. Melancia, porque casca é verde. É vermelho, mas casca é verde. Eu sei que era uma... Ah, o que era verde não podia comer? É o que era verde, eu não podia comer. Eu não sei porquê. Até hoje eu não entendo isso, né? Que cor era a cor da cobra? A cobra era azul, cinza... Não era verde? Não, não era verde. Veja que lá tinha muita cobra verde. Tinha, né? A cobra d'água. Não, as cobras verdes eram do mato. Do mato. Elas andam no mato assim... Mas essa não é venenosa, era? Não, dizem que não, né? Tem a cobra de cipó que eles falam. Ela fica na beira da estrada ou em cima das plantas na estrada. Então você passa nem vê ela. Ela fica na... É de uma maneira seca a cobra de cipó. Ela se passa, ela tá lá. Só vê com a cabecinha lá olhando. Mas elas não fazem nada. Se não mexer com elas, não fazem nada. Mas eu passei perrengue, né? E foi isso aí. Sim. Ô Lourdes, como é que era a coisa de namorar nessa época? Vocês podiam namorar? Vocês podiam ficar com um menino? Como que era? Não, a gente podia, né? Mas lá nas festas. Só na festa? Só na festa. Se fosse pra festa, dançava, namorava. Então os namorados ficavam lá. Não iam pra casa, não. Pera aí, mas como que era assim? Vocês dançavam? É, dançavam. Tinha baile, né? Colado, junto, né? É, dançavam segura, abraçada, né? Mas era só na hora da dança. Acabou a dança, vai pra lá, vai pra cá. Mas pera aí, o pai e a mãe iam junto? Não, não, não. Pai e mãe nunca foram junto com a gente. E eles deixavam vocês irem? Deixavam porque tinha minha irmã que era mais velha. Ele confiava na minha irmã, né? A Nelita. Eu falava, pode ir, Nelita, vai, pode. Então a gente ia, né? E se a Nelita não fosse, os outros não iam, não. Tá, então tinha que ter acompanhante. Tinha que ter uma companhia de maior também. Se não fosse, irmão, a gente não tinha irmão lá também. Mas os mais velhos, né? Quer tomar mágoa? Quer tomar mágoa? Não precisa não. É que eu começo a conversar e começo a... O que que é esse chazinho? Chazinho, aqui tem cidreira e menta. Pode menta? Nossa. Então, e a... Não é aquele chá de jatobá, não, né? É, o jatobá. Ela faz o chá de jatobá com a casca do jatobá inteira pra deixar a gente... Quem que descobriu que o jatobá podia fazer chá? Eu não sabia, não. A gente foi pesquisar, porque eu cheguei com o jatobá e ela adorava o jatobá. Ela adora comer o jatobá, né? Daí ela... Aí a gente começou a pesquisar mais sobre a planta e a gente descobriu que... Que, na verdade, você rasca o jatobá com a casca. Se você rala a casca, você faz o chá. E que os índios também comiam pra fazer cerimônia, pra meditar, que tava na reportagem, né? E antes de qualquer cerimônia, eles comiam cada índio e comiam dois gomos de jatobá. E aí ele fala que acalma, acalma os pensamentos mesmo. Aí a gente falou, ah, vamos fazer o chá da casca. Ontem eu tomei e deu sono. Deu sono? Deu sono. Fiquei com sono o dia inteiro hoje também. Ó, então, é isso. Tem dado jatobá? Não sei se foi, mas eu fiquei. Agora que eu to acordando hoje. É, bom dia. Bom diazinho. Não, a gente vai continuar tomando. Continuar tomando. Já tomo, já dormo muito. Gente, eu preciso trocar... Eu vou trocar a bateria um pouquinho aqui. Fiquei com a parada. Vamos fazer um creque-creque de fundo aí. Ah, o creque-creque é gostoso. O povo repara nesses barulhos. Eles gostam quando tem barulho de cachoeira, de vento, de passarinho. E de cachorro eles gostam também? Não, latindo não, né? A Tina adora o barulho do creque-creque também. O governo já se acontece quando ele já vai sair para não ficar latindo. É. E a assombração? Conta aí. Tinha assombração na Bahia? Conta aí a história de assombração. Ah, tinha muita, né? Tinha história ou tinha assombração? Não, tinha história e tinha assombração também. Mas você viu? Você viu alguma coisa? Não, eu nunca vi. Como você sabe o que tem então? Eu nunca vi. Porque o povo falava, né? Que tinha, né? E você acreditava neles então? Eu acreditava, né? Porque falava que tinha e eu acreditava, né? E a gente tinha muito medo de andar à noite, né? Porque a gente escutava falar. Na quaresma o fulano vira lobisomem. E aí a gente tinha meio que... sei lá, né? E a gente tinha... Tinha a história da mula sem cabeça. Uhum. Que diz que a mula sem cabeça é... é... Ai, como é que fala? É... É a comadre que fez... é... É a comadre que traiu com... né? Eu não sei. A comadre que foi com o compadre. É um negócio meio estranho que as falam que é a mula sem cabeça, né? É que namora com o padre. E... A mulher que namora com o padre? É a mulher que namora com o padre. Eu não fiz falar que era... Que namora com a mulher que namora com o padre. Vira mula sem cabeça? Então, eu não sei, mas os padres... Eu não sei, mas os padres... Eu não sei, eu chamo, porque os padres lá só rezavam missão lá na sede de casa uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez já é suficiente. Uma vez por ano. Mas eu não sei se tinha... Ou se ele namorava com a mulher de lá. Mas como vocês faziam pra fugir da assombração a noite? É... Aparece até a assombração? Qual é só o lobisomem lá? A noite não dizia sair. Você não colocou o lobisomem? É moço? É moço? Não é lobisomem? Ah não, não é lobisomem não. É... É o moço lá que virava lobisomem. Que eles falavam, né? Fulano vira lobisomem. Eu não vou falar o nome, porque... Porque... É conhecido lá, né? É conhecido, né? Então se eu falar o nome... Aí quem sabe quem vê... Vai saber, né? Vai saber. Vai falar... O aluno foi falar que meu pai vira lobisomem. Virava. Então, mas não tinha um trecho lá que você andava... Quando você ia com umas pessoas... Você falava que... Qual era a técnica, Lunges? Pra fugir de assombração? Que você usava? A técnica... A de fugir, só que não dava certo, né? Não. Porque você ia na frente... Pra não... Eu na frente, porque se aparecer um negócio lá na frente... Eu já tô na frente e vou correndo. Só que aí quando aparecesse alguma coisa na frente... Os de trás coriam... E os da frente ficavam atrás. Então você ia no meio? Aí eu ia no meio, né? Porque não dava pra ficar nem pra frente nem pra trás... Mas não conseguia ficar na boa... E eu ficava na frente, né? Mas... Era muito engraçado, né? Mas tinha lá os negócios lá... As casas de calombreca... A gente ia... É isso aí que eu ia te perguntar... Você falou que a mãe levava... Meu pai não ia, né? Não, meu pai não ia não... A minha mãe que levava a gente lá nas casas de Pai do Santo lá... Pra... Os Pai do Santo Benzer... Aí eles faziam aqueles negócios lá... E... Eram umas coisas muito estranhas... Tinha uma pomba gira... Tinha não sei o que... Tinha não sei o que... Um monte de coisa lá... Mas vocês iam o quê? Uma vez por mês nesses lugares? Não, como que é? Não, tinha uns dias marcados... Acho que era uma vez por mês... Que eles... Faziam as... E vocês iam à noite? Isso era... Era à noite... Só que a gente ia mais cedo... Porque era muito longe, né? A gente ia a pé, né? E esses voltavam no mesmo dia? Às vezes a gente não voltava de madrugada... A gente passava a noite na casa... Que tinha a sessão espírita lá... Que eles falavam, né? Que eles falavam até hoje... E aí a gente ia assistir a sessão deles lá... E... Fazia as benzedeiras lá também... E bizia a gente... O pessoal... E aí a gente passava a noite lá... De manhã... E nós... A gente ia embora pra casa... Ah, às vezes vocês voltavam de manhã? Às vezes a gente voltava de manhã... Porque não dava pra voltar à noite não... Não... Aí que aparecia alguma coisa lá... Ah, vocês não voltavam à noite? Não, não... À noite nós não voltávamos... Porque era muito longe... Aí a gente ia com as calesão... Aparina lá... O seu dinheirinho aceso... Eu colheria nas estradas lá... Mas a sessão durava a noite inteira? Então... Acho que durava umas duas, três horas... Tá, mas então... Vocês iam com a luz... Durava três horas... É, porque a gente ia no fim da tarde... Mais no fim da tarde... Pra já chegar lá... Já... Escuro, né? É... Que era a hora que começava a sessão deles, né? Às sete horas... Ou oito horas... Então... Daí terminava antes da meia-noite... Daí vocês ficavam esperando até clarear de novo? É... A gente ficava... Porque como era só mulher... A gente não tinha coragem de voltar à noite pra casa... Ah... Que era muito longe... Uhum... E a gente tinha que esperar... Ficar lá... Ficava fazendo... Dormia nos bancos... Ah, dormia nos bancos... É, dormia no banco duro lá... Sem nada... Ou no chão... Alguma coisa... Eles colocavam... Alguma coisa pra eles deitar em cima... E aí... Quando o galo cantava... Nós levantávamos... E ele não falava nem tchau pra ninguém... Ele se levantava e ia embora pra casa, né? E eles davam comida lá pra vocês? Dava... Dava... Ah, toda vez tinha uma comida? Sim, tinha... Tinha comida... Ele matava os bichos lá... Pra... Fazer as festas... Uhum... E aí tinha todo aquele ritual lá... Aí você queria perguntar pra você... Como que era um ritual? Que jeito que começava? Olha... Eu não lembro... Mas eu sei que tinha uns negócios lá... Que eles... Que eles iam benzendo... O Pai de Santo ia benzendo as pessoas... Com que? Com a mão ou jogavam uma água? Não, era com... Com água... Ou aquela... Folha V... Sim... Os pais de São Jorge? A roda... A roda... Hum... Eu não lembro... Eu não lembro... Estou de novo... Estou de novo... Ah, a pessoa não falou assim... Eu não falei nada... Eu não falei nada... Eu não falei assim... Eu não falei nada... Eu não falei nada... Eu não falei nada... Ah, bom... Não, é com folha de fedegoso... Conhece fedegoso? Aquelas folhas... Aquelas folhas... Uma flor amarela... Fedegoso? É... Ela é verde... Com as bordas... Vermelhinhas em volta... É... Aquelas folhas bem... As folhas grandes... Que eles faziam... E aí... Eles iam... O pessoal lá... E... Expulsava as coisas lá... Que alguns tinham... Outros não tinham... Aí... É... Acho que lavava... Eu sei que tinha uma água lá... Que a gente lavava os pés... Também... Tinha que eu lavar os pés... Nessa água... E depois... Aí era festa... Mas era... No começo era muito feio... Depois ficava bom... Porque depois tinha comida... Tinha tudo... No começo era muito feio... Mas o povo não dançava... Você falou? Não, não... Isso aí era... Não... Ah, pera aí... Ah, dançava sim... Dançava lá... Que os tabaco... É... Os tabaco lá que... Não, não é tabaco... Tambor... É... Começava a bater lá nos tambores... E... Chamava lá os... Os negócios lá... E quem tinha... Descia... Recebia... E você não dançava? Não, eu não... Carquetinha lá... Não... E aí uns recebia... O pai... Recebia o... Ai... Como chamava... O Angu... Angu... Não é Angu... Não é... Exu... 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 Não sei o que lá... Sei que era um monte de coisa lá... De... Pombageira... Um monte de coisa lá... Que recebia... E aí... Depois... O pai de santo lá... Expulsava as coisas lá... Do pessoal lá... Das mulheres... Queria mais mulher... Não ia muito homem não... Assim... Ah não... Isso aí... É de outra... Do meu tio... Ah... Não era o mesmo? Não... Era uma outra... Era uma outra... Seita lá... Que a minha mãe ia... A do meu tio também... Era a mesma seita... Mas só que era uma... Era diferente... E... Essa aí... A minha mãe ia... Pra... Que ela gostava dessas coisas... Minha mãe gostava... De ir nesse centro espírculo... Pra benzer... Pra tirar as coisas ruins... Não sei o que... E aí... A gente ia... Aí... E tinha o... Mas depois que tinha o... O... Coisa lá do meu tio também... Que ele... Trabalhava com esse negócio... De... Espírito né... É espírito que fala né... É... Eu sei que aí... Ia um monte de gente pra lá... Ia... Aí do meu tio... Ia homem... Ia mulher... Ia bastante gente né... Tá... E mas vocês iam... Porque vocês queriam ir? Porque a gente queria... Porque nós queríamos ir mesmo... A gente adorava ir... Porque era uma coisa diferente? É... Que era uma coisa diferente... Não tinha nada pra fazer... Não tinha outra coisa pra fazer... Parecia que alguma coisa nozia né... Hum... E aí... Lá no meu tio... Meu pai ia junto também né... Porque era longe... Meu pai ia né... E era só a noite também... Essas coisas é só a noite... Não tinha dança nesse também? Não... Tinha também... Os negócios lá de tambor... Porque começava a ter os tambor... E as pessoas... Recebia lá os negócios... E pulava aí... Não sei o que... E era muito... Sei lá... Era muito estranho... E você que tomava um melado ou não? Tomava... Tomava aquilo lá pra poder pular... Viu? É... Pode ser alguma coisa de erva... Não... Tinha um chá de ervas... Tinha? Tinha... Tinha o chá de ervas... Tinha um chá de ervas... Mas dava pra todo mundo? Mas dava pra todo mundo... Todo mundo tomava... Você sabia o que tinha lá dentro? Ah não sei... Só sei que era coisa de ervas... A gente não sabia o que que era... Mas a gente tomava... Eu tomava... Não sentia nada não... Não... É... Só vi os outros pulando... Só no telhado... É... Mas é... É... Quem recebia o... Tem muita gente que quer que desse aquele negócio lá... Que... Que recebe... Sabe? Tem muita gente que quer que recebe aquilo lá... Mas... Eu nunca quis... Eu... Você quer receber? Não... Não quero... Ah... Eles perguntavam... 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 Você quer receber fulano... Fulano... Não sei o que... Não, não quero... Você quer receber a pomba gira... Não sei o que... Não, não quero... Você nunca queria? Não... Nunca... Você tinha medo? Eu tinha medo... Porque assim... Você não sabe o que tá fazendo... Você vai aquele troço lá... Não sabe o que você tá fazendo... Vai que eu não volto mais... Então... Mas era muito... Muito engraçado... Aí depois que eu vim pra São Paulo... Aí acabou tudo... Aí eu não fui mais... Nunca foi mais nada... Não... Aí depois que eu vim pra São Paulo... Eu não fui mais nesse lugar não... Eu cheguei aí uma vez... Com meu irmão Florentino... Que ele era católico ainda... Depois ele virou evangélico... Né... Ele... Ele tinha uma dor na perna... Que ele falava que era um... Um visorinho... Ela ia subir e descer... Andando na perna dele... E ela achava que era... Alguma coisa ruim que tinha... Né... Aí ele descobriu lá... Um negócio lá... Uma casa de umbanda... Sei lá o que que era... E aí... Com o fim de semana que eu ia pra lá... Eu ia com eles... Eu já tava na Dona Regina... Porque também eu vim... Vim pra Dona Regina também... Né... E aí quando eu ia pra casa dele... Na minha folga... A gente ia nesse... Pai de Santo lá... Mas... Mas você ia pra acompanhar a sua irmã? Eu ia pra acompanhar... Porque ele me chamava... Eu chegava lá no sábado... Ele falou... Vamos lá... Eu falava... Eu também ia né... Aí depois... Ele virou evangélico... E parou de ir... Parou... Quando você ia... Você ficava do mesmo jeito... Lá na Bahia... Sentada olhando os outros... Sim... Eu ficava lá sentada... Lá... Só olhando... Eles faziam... Benzia lá... Falaram pra um monte de coisa lá... Mas não tinha o negócio de tambor não... Tá... Tambor era só lá na Bahia mesmo... Ô Lud... Você... Quando eu tava lá na Bahia... Você pensava como que ia ser a sua vida... Quando você era criança... E mais jovem... Você imaginava a sua vida... De adulta não? Não... Nunca pensei nisso... Não... Não sonhava de ser alguma coisa... Diferente daquilo? Não... Eu pensava assim... De sair pra trabalhar... Pra cuidar da minha vida... E... E como que era essa... Sair pra trabalhar e cuidar da sua vida? É o que você fez? O seu dinheiro... Comprar com você... Que a gente quer né... Porque eu falava... Eu vou pra São Paulo... Porque quando eu vim pra São Paulo... Falei... Pai... Eu vou pra São Paulo... Pra te ajudar... E ter minhas coisas... E aí... Graças a Deus... Eu consegui... Só não consegui ter minha casa... Mas... Consegui ajudar ele... Fiz a casa dele... E... Ajudei toda a minha família... Até hoje... Hoje não precisa mais... Graças a Deus... Não ajudei mais... Mas até uns... Sei lá... Uns 10 anos atrás... Eu ajudava... Ajudava... Se tivesse um dinheiro garantido... No fim do mês... Sempre... E falasse assim... Ó... Você tem essa renda aqui... Você preferia ficar aqui em São Paulo... Ou você preferia ir pra Bahia? Não... Pra Bahia morar não... Pra Bahia... Eu nunca tive vontade... Depois que eu vim pra São Paulo... Eu nunca tive vontade de voltar... Pra morar na Bahia... Não... Não queria ficar em São Paulo também... É... Em São Paulo também... Eu não quero ficar... Eu quero... Por exemplo... Eu quero algum lugar... Longe de São Paulo... Por causa que é cidade grande... É... Porque não dá mais pra... Eu penso assim... Não dá mais pra ficar em São Paulo... Porque daqui uns... 5, 6, 7 anos... 10... Não dá mais pra ficar em São Paulo... Então eu queria um lugarzinho... Tranquilo... No interior... Pra você mexer na terra... É... Um lugar que eu tenho... Um pedacinho de terra... Mas eu mexer... Porque se eu não for a minha mão na terra... Pra mim... Não... Não tá bom... Mas... Eu pensei muito de ir pra Curitiba... Mas... Não deu ainda... Lá é frio, hein? Mas eu conheço Curitiba... Eu nunca fui no frio mesmo... Eu nunca sei... No frio mesmo... Eu nunca fui... Eu nunca fui... Eu fui em setembro... Tava... Tava mais ou menos... Né? E depois eu fui em abril... Também... Tava quente... E eu vou sempre... Passagem de ano... Então... Passagem de ano... É sempre quente, né? Você não estranhou as comidas... Quando você chegou da Bahia... Aqui em São Paulo? Que é bem diferente, né? É... Até que não, né? Não? Eu... Cheguei... Então você foi morar com o Baiano, né? Não, né? Você não foi morar com o Baiano? Não... Aqui em São Paulo? É... Não... Mas vocês comiam pão lá... De café da manhã? Lá na Bahia? Isso... Comia... O pai comprava pão... Ele ia na feira... Levava pão... É... Levava pão... Levava bolacha... Aquelas bolachas... Que até hoje eles falavam... Bolacha é matar fome, né? Aquela bolacha do Norte, né? Das casas do Norte... Sim... Que tem muitos ainda... Na casa do Norte tem... E o meu pai... Ele sempre fazia feira... Meu pai graças a Deus... Ele sempre tinha o dinheiro dele... Ele ia, fazia feira... Eu levava tudo... Então... Mas como era o café da manhã de vocês? Vocês tinham café com leite? Às vezes tinha... Às vezes não... Às vezes era só o café... Com... Com pão... A minha mãe fazia aqueles... Pão de... De... Como é que fala? Frito no óleo, né? Ela fazia... A farinha de trigo... Fazia um negócio lá... E fritava... E nós comia, né? O açúcar era... Comprado também? É... O açúcar era comprado... Açúcar... Açúcar... Tudo era comprado... Café... Café... Meu pai nunca plantou café... Não... Então o café sempre era comprado... Ele comprava café cru... A minha mãe torrava... E pisava no pilão... E fazia o pó de café... Ela misturava com o fedegoso? É... Ela colocava um pouquinho de milho... E um pouquinho de fedegoso... Pra... Pra render, né? Pra render... Porque... Comprar dois, três quilos de café... Não dava pra durar um mês, né? Porque... Tomar café sempre... O meu pai era... Uma garrafa de café em cima da mesa... E um cigarrinho na boca... Então o café era... Acabava rápido, né? E fumo ele plantava? Não... E comprava também? Eu comprava... Aquele fumo de corda... Conhece? Conheço... Então eu comprava aquele fumo de corda... E aquelas coisinhas de papel... Pra fazer o cigarro, né? Ah, era de papel? Não era palha de milho? Palha de milho também... Mas ele comprava sempre os pacotinhos de papel... Porque quando acabava a palha... Aí tinha os papéis pra ele fazer o cigarro, né? Tá certo... Mas era de cigarro de palha... Ele tinha a palha guardada pra fazer o cigarro... E como que vocês preparavam a terra? Vocês botavam algum adubo, esteco do gado... Ou botavam alguma... Outra coisa na terra? Não, não... Não existia... Esse negócio de adubo não existia... A gente... Adubava a terra... Ela acabava cano... Com inchada... Com tudo... Pra afofar a terra... Pra ficar fofinha, né? Pra poder... Ou... Passava... Tinha uns arados... Antigamente... Eu colocava nos cavalos... E tinha uns negócios lá... Que eu não sei... Umas máquinas... E ia levando... Ia cortando a terra... Colocando a terra, né? Puxado a cavalo... É... Que eles falaram... Arado... Arado... É isso... Arado... E arava a terra... Hoje eles falam... Tombar a terra... Tombar, é... Hoje eles falam tombar... Mas antigamente era... Arava a terra, né? Hoje é tombar a terra... Então eles fazem isso... Mas adubo mesmo... Eu não colocava não... Porque eu não tinha... Hoje... A minha mãe fazia as hortas, né? A minha mãe fazia as hortas dela... Mas era... Coisa de... De... De animal mesmo... De vaca... Estreco de vaca... Estreco de vaca... Ela pegava muito... E... Como é que fala? Da galinha também... Hum... De carneiro também... De cabra... Ela juntava tudo... Juntava tudo e ia pra horta... É... Misturava tudo na terra... Nossa... Mas na roça... Na roça vocês não usavam estreco? Não, na roça não... Na roça era... Era só... Dava mantimento... Maravilhoso... Adubo... Era a cinza que vocês tomavam? Era a cinza das... 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 Coisa mesmo... Dos matos mesmo... Tá... Que era o adubo da terra, né? Mas... Não tinha... Não tinha adubo pra misturar na terra... Pra plantar não... E lá na horta... O que que tinha? Vocês plantavam quiabo... Tomate... Machixe... O que mais que tinha? Não... Minha mãe plantava... Era... Era... Na horta dela... Ela plantava... Cebola... Alho... Coentro... E... Salsinha lá... Não tinha muito pouco... Ninguém usava salsinha... Porque até hoje jamais é coentro... Tá... Mas e machixe? Não tinha quiabo? Não... Machixe era na roça... Machixe era na roça... Machixe era na roça... Queabo também era na roça... Também tudo na roça, né? E as vezes tinha também nas rotas... Quando durava muito... A umidade... Aí ela plantava... Mas não dava muito não... Só que ela tinha uma... E até hoje existe... A chacrinha dela lá... Que ela tinha uma chacra... Que era numa baixa grande lá... Então demora pra... Mesmo na seca... A terra tá úmida... Ela tinha essa chacra lá... E tem até hoje... Ela tinha banana... Tinha... Laranja... Aquela... Seriguela... Você conhece... Seriguela? Nossa... Aquilo lá... Tinha limão... Caju... Tudo... Ela tinha um pé de manga... Que ainda tem até hoje... Tem lá... Genipapo tinha não? Não... Ela tinha caju... Caju... Ela tinha uns dois pés de caju... E... E aí tinha... Essas coisas... Duravam muito, né? Que ainda tinha fava também... Que a fava também... Dura muito tempo também lá... Mas... É só nessa chacra dela... Que era numa baixa... Que dura muito a umidade da terra... A terra era mais encharcada, né? É... É... Mais encharcada a terra... Mas... As verduras mais... Duravam mais tempo lá também... Nas terras altas... Vermelhas... Não duravam muito não... Dava... A... A época... Da... Da safra... Acabava tudo, né? Só ficava o andu e a fava... O andu e a fava... O andu e a fava... Fica do um ano pro outro, né? Você lembra das mulheres... Fazer... Dieta... Resguardo... Depois que dava luz, não? Eu lembro... Eu lembro... Eu lembro que as... As mulheres... É... Quando ganha neném... Antigamente... Não sei se o sujeito faz isso, né? É... A primeira comida delas... É... Pirão de galinha... Matava as galinhas... E... Cozinhava... Fazia... Uma metade pra cozinhar... E fazia o pirão... Um pedaço que cozinhou... E era a comida das mulheres... Do... Resguardo das mulheres... E aí ia fazendo... Deixava lá... Secando... E todo dia... Cozinhava aquilo lá... Aquela galinha... E... Não sei quanto tempo ficava... Essa... Essa... O resguardo das mulheres... Das mães... Você não lembra? Não... Não lembro... Mas... Você teve irmão... Irmã mais nova que você? Não... Mais nova eu tive... Mas não lembro... Não lembro... Porque... Quando... O meu irmão mais novo... Irmã que eu não lembro... Nasceu morto... Uhum... Que a minha mãe... Passou muito mal no parto... Aí... O meu pai chamou o médico... Aí fez o parto dela... E essa criança nasceu morta... Eu não lembro se era menina ou menina... Tá... Eu ia te perguntar... Se o pai... Se você sabia que a mãe estava esperando... Uma criança... Sabia... 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 Porque a gente via... Ela... Ela com a barriga grande... E ela não escondia... Falava... Vocês vão ganhar um neném... O irmãozinho... Vocês vão ganhar um irmãozinho... Só que não sabia se era irmão ou irmão... Só sabia... Porque ela nascia... É porque aqui... Às vezes... Os filhos não sabiam não... E aí... De um dia pro outro... Falava que... A parteira trouxe dentro da mala... Ah... Que caiu no avião... Da sergonha... A sergonha trouxe... Não... Lá minha mãe contava... Era tudo bem mais escondido... Assim... Mas... A minha mãe contava... Porque com a barriga grande... Como eu tinha que ir... Sabia que era um neném que ia nascer... Não ia nascer... Mas isso aí... Acho que foi bem... Antes... Depois acabou... Depois de mim... Ela... Acho que ela... É... Depois de mim... Ela só teve o meu irmão... Que é o caçula... O Baio... Que é a Agnaldo... Acho que ele é de Baio... E o Simeão... Que é mais novo que eu... Mas foi uma coisa que eu não lembro também... Porque era pequenininha também... E a caçula da minha mãe... Sou eu... Aí eu não lembro mais... Dos mais velhos... Eu não lembro... Porque eu também sou das mais novas... A minha irmã mais velha... Deve lembrar... Que ela que cuidava da minha mãe... Quando eu tinha neném... A minha irmã mais velha... Que cuidava da minha mãe... Gente... Vocês querem perguntar alguma coisa? Ela veio para São Paulo... Depois de quantos anos... Você teve... O Ricardo lá em casa? Quantos anos você estava aqui... Que o Ricardo nasceu? Eu vim em 74... E ganhei o Ricardo em 77... 3 anos depois... É... Eu vim... Dia 1º de Abril... De 74... Para a casa da senhora... É... Dia 3 de dezembro de 77... Eu ganhei o Ricardo... E estou lá até hoje... Criei ele lá... Ajudaram a criar ele... Mas você foi direto... Para a casa da dona Regina? Fui... Foi a primeira... Não... Primeiro eu fiquei na casa do meu irmão... Porque uns 15 dias... Mas ela já era para eu ir direto para lá... Para a dona Regina... Mas só que eu cheguei... Aí quando melhorou... Aí a Lídia me levou para a dona Regina... Era uma... Era uma baiana que trabalhou com a minha sogra... E depois foi trabalhar comigo... Então foi ela que trouxe a luz para mim... Sei... Para trabalhar na minha casa... E qual foi a sua impressão quando ela chegou? Ah... Uma impressão ótima né... Era menina ainda... Foi aprendendo tudo com a Lídia... Que foi uma... Uma mãe protetora dela... Né... Uma... Que ensinou tudo para ela... É... Comida... Todas as comidas... Ela... A Lídia que ensinou para ela... Passar roupa... Ela passa roupa muito bem... Lavar roupa muito bem... Então vocês tem uma relação de quase 50 anos... É... E você é a segunda mãe... É... É o meu primeiro serviço... Meu primeiro trabalho que eu vim da Bahia foi para a casa dela... Primeiro trabalho fora da casa dos seus pais... Primeiro trabalho... O filho dela ficou até 41 anos lá né... Na casa... Ah é? É... Cresceu... Estudou na minha casa... Não... Tem 11 anos que a gente mudou... Ele mudou da sua... Ele mudou em 2011... Ele está sempre... É... Mas ele está sempre lá... Ele está sempre lá... É... Ele está sempre lá né... É o filho torto mesmo... Mas todo... Ele nasceu... Quer dizer... Nasceu no hospital né... Mas foi para... Voltei do hospital... Fui para lá... Levei lá para o hospital... Passou mal... É... Foi buscar... E... O primeiro banho do meu filho foi a Lídia que deu... Essa moça que me levou para a Dona Regina... E como é que foi? Ela fez ultrassom... Fez tudo... Coisa de cidade... Fez... Fez tudo... Pre-natal... Normal... Fez o pre-natal normal... Tinha um médico... Muito amigo... Nosso... Que faleceu esse ano... Era diretor do hospital... E ela foi atendida lá... Com todo amor e carinho... Fez todos os exames feitos... Tudo lá... Só que até aí... Eu não sabia que era homem... Sabia... Não... Nem lembro... Não... Não sabia... Eu só sabia que a data que ele ia nascer... Falei até dia... 5 de dezembro ele nasce... Ele nasceu dia 3 de dezembro... Naquela época a gente não sabia... Não... Não tinha ultrassom... Naquela época... Não tinha ultrassom... Não tinha ultrassom... com ela, né? Você falou, vai, três dias por semana, é isso? Ia, né, antes da pandemia, é isso? Na minha casa? Não, na casa dela, Regina. Não, eu nunca saí de lá. Ah, não, a cada quinze dias que você ia. Na minha casa, que eu ia cada quinze dias, porque é muito longe, né, cada quinze dias que eu ia uma vez, né, em casa. E aí, entrou a pandemia e não saí de tola até hoje. Você esqueceu de sair e voltar pra sua casa? Se eu for na minha casa, eu vou perder o rumo, porque eu não sei. Eu não vou saber mais na minha casa, eu não vou saber que é uma coisa, que metrô, que trem que eu tomo. Você esqueceu. Não vou saber, falei, outro dia eu tava, gente, onde que eu tô, não me lembro onde que era. Não, outro dia eu ia fazer um exame lá na, 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 na Vila das Merses, lá no Amas, lá. Eu fiquei sem saber, como é que eu fazia pra ir lá? A moça falou assim, não, você toma o ônibus, passa lá na José Mariuíta, não sei o que, vai, o final dele é lá, você toma ele de volta, voltou lá. Eu falei, gente, mas que ônibus é esse que eu... Aí, depois, eu fiquei, depois eu fiquei, meu, eu falei, gente, como é que... Aí, depois eu lembrei, falei, ah, meu Deus, o ônibus que eu tomava cada 15 dias ou toda semana pra ir pra casa. E ela falou, o ônibus, eu não sabia pra onde que ia o ônibus. E era que eu tomava ele lá na Dona Regina e descia na Praça da Ávora, na Santa Cruz, pra eu ir pra casa, tomar o metrô. E um ano e meio sem sair de casa, eu não sabia mais o ônibus que eu ia. Esqueceu o caminho. Mas antes dela ter o Ricardo, eu tinha uma outra, porque a Lídia parou de trabalhar lá. E veio uma outra, que é a minha filhada. Aí tem a história do neném que nasceu lá, né? Então, elas dormiam no mesmo quarto, a Lourdes e a Zéfinha. E a Zéfinha eu batizei e tudo. E aí, um dia, ela acorda, conta a história, Lourdes, da Zéfinha. Gente, vai aparecer tudo isso? Você não vai pôr tudo isso. Não, então, se tem alguma coisa que você não quer que apareça, não fala. Não, conta essa história. Não, a história da Zéfinha é porque, quando eu vim pra Dona Regina, que a Lídia me levou, aí depois veio a Zéfinha, né? Que ela já tinha trabalhado na Dona Regina, foi babado dos meninos, Alexandre Rodrigo. E aí ela foi embora, né? Aí ela voltou. Eu já tava lá, né? Só que aí ela voltou e... E meia estranha, né? E aí foi ela que me levou no dentista pra eu fazer meu tratamento de dente e tudo, né? Ela ia lá em Santo Amaro, ela que ia me levar, e aí eu aprendi. Depois ela... E aí ela começou... Eu aprendi lá no Santo Amaro, né? Aí ela começou, ela saía de vez em quando, voltava. E ela... Só que ela escondeu a gravidez. Não, a noite você... A noite, sim. A noite ela passava mal, ela chorava, ela via vela andando, não sei o que... Ela falava a noite inteira. Eu falava, gente, o que que é isso? Aí eu levantava de manhã, a Dona Regina não dormia com a Zéfinha essa noite. A Zéfinha, ah, uma velinha que não vem lá, que não sei o que. Era uma coisa muito estranha. Aí, só que ela... Da noite... Da noite do neném? É, aí da noite do neném, que ela tava... Eu não sabia, que ela... Eu nem sabia que ela tava grávida. Não sabia ninguém. Dona Regina sempre... Zéfinha, você... Não, e ela falava que ela tinha sido atropelada, e tinha a barriga inchada. É, ela falava que ela tinha sido atropelada, e até um policial, ela falava que era um policial que levava ela pro médico. E ela sempre inventava umas coisas lá, que o policial foi buscar ela pra ela pro médico. Ela usava um capotinho, e trabalhava aquele calor, e falava, Zéfinha, o que que é isso? O que tá acontecendo com você? Essa história de você com esse capote, com esse calorão. Ah, não, madrinha, mas eu não tô me sentindo bem. Aí, uma noite, a gente acorda, tem uma porta na escada de casa, pros quartos, tem uma porta embaixo. E aí, acordo com uma gritaria da Lúdice. Dona Regina, Dona Regina, senhoras e senhores, tá nascendo um nenê. Eu não sabia que ela tava grávida. A gente dormia no mesmo quarto, eu dormia na cama de cima, ela dormia na casa da pastora, um beliche, né? E aí, eu acordo um dia lá, à noite, e ela gritando, chorando, gritando. Aí, eu falei, Zéfinha, o que que é isso, Zéfinha? Ai, não sei o que, Lúdice, tá doendo, e não sei o que. Aí, ela foi, já levantou, achei tão estranho. Aí, eu desci, ela levantou, foi pro banheiro, né? Aí, quando eu só via o choro do neném, foi, e aí, ela, eu não sabia, falei, gente, eu tinha acabado de chegar da Bahia, eu nem sabia que era o nascimento de uma criança. E aí, eu só sei que eu entrei no quarto, ela já tava com, e cadê o neném? Eu só escutei o choro do neném. Aí, quando eu olhei, eu falei, misericórdia, a Zéfinha ganhou o neném dentro da privada, do vaso da privada. Ela saiu correndo, bateu na porta, e aí, os caras desceram correndo. Não, eu, filhada. Você foi, aí, eu fui chamar a dona Regina, aí, eu entrei na cozinha dela, e aí, os caras desceram lá do neném. Os caras desceram lá de cueca e tudo, o que que é, Luz, o que que é? Eu falei, acerta o meu neném, acerta o meu neném. Eu falei, o que que é isso? Ele tirou o neném dentro da parte. Aí, o senhor foi, aí, o senhor desceu, e aí, eu, Lúcia, dá um lençóis. Aí, eu fui lá, peguei o lençóis da cama, aí, ele pegou, a Luciana, era a menina, Aí, eu peguei o nenenzinho lá dentro da privada, enrolou, e que sobrou pra mim, porque foi eu que segurei o neném, né? Aí, enrolou o nenenzinho lá, Lúcia, segura aqui, ele já foi lá fora, pegou o caminhazé, e foi. E o cordão, o Bilicama, alguém cortou? Ela tinha arrancado. Ela tinha arrancado? É, porque como o neném nasceu, dentro do vaso, acho que ela, se ela levantava, se ela cortou. Ela não sei como foi esse... Aí, eu falei, gente do céu, mas o senhor desceu, correndo, e foi lá, e, cadê o neném? Eu falei, já tá no banheiro, senhor desceu, o nenenzinho, com a cabeça dentro da água, do vaso da privada. Aí, ele puxou, e pegou o lençóis, deu o lençóis pra ele, enrolou o nenenzinho, aí, falou, Lúcia, vamos no hospital, foi numa párao maternal, que a gente foi parar lá. Aí, o nenenzinho não ficou. Era o jogo do Corinthians, em São Paulo. O Corinthians tinha ganho o campeonato. Então, tava um trânsito, uma buzinação, e ele no meio do trânsito, pra levar. Pra levar. E era só, eu, eu e o senhor desceu, e eu com o nenenzinho nos braços, e a Zé falou lá. Aí, quando chegou lá, ele foi lá, e começou com o porteiro lá, do amparo maternal, que a menina tinha ganhado o neném, e a Zé tinha ficado no carro, né? E eu saí do carro, com o nenenzinho nos braços, né, de camisola e tudo. Aí, a enfermeira veio lá, e falou, ah, você tá aqui na maca aqui? Eu falei, ô, moça, não foi o ganho do nenenzinho, não, a moça tá lá. E os caras fez ela sair do carro, andando até lá. Foi. Levou uma bronca. Foi, porque aí... Ela acabou de ter alunos, como é que ela vem andando? A moça falou assim, ah, a enfermeira, sei lá o que que é. Ô, moça, você sobe aqui na maca, pra senhora ir lá com o nenenzinho lá pra dentro. Falei, moça, eu tô com o nenenzinho. Falei, o nenenzinho, a moça tá lá dentro do carro, viu o nenenzinho. Aí, eu disse ao outro carro, não, ela tá lá dentro do carro. Zé, 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 Zé. Mas, foi um... Aí, ficou lá, no hospital, lá, na maternidade. E onde tá essa mulher, esse nenenzinho, hoje? Hoje, a dona Regina conta a história depois. Não, hoje, depois ela foi pra casa dela, né, depois uns tempos, ela ainda ficou lá em casa. Ela voltou, ela voltou pra lá. Ela ficou lá uns tempos e tal. E depois, eu falei, olha, esse nenenzinho ainda fica aqui com ele, mas se arrumar outro, não tem chance de ficar. Mas, aí, ela acabou arrumando um namorado, foi viver com o namorado, levou e teve mais seis filhos. Seis? Seis. Então, sete filhos, ao todo, ela tem. É sete filhos que ela tem? É, sete. Ah, é, cinco meninos e a Luciana. Mas, cada vez que ela ficava grávida, ela surpreendeu. Ah, nasceram mais dois, então, né? Depois veio o Ricardo em casa. É, depois do Ricardo, né, nasceram em casa. Mas, quando ela foi embora, não tinha o Ricardo ainda. Sim. Não, ela foi embora, quando ela arrumou o Zé, que ela... Aí, que ela foi embora com a Luciana, aí, não voltou mais. Aí, ela foi morar com o marido e foi ter uns filhos lá. E era assim, ela passava um tempo sem aparecer. Quando ela apareceu em casa, eu falava, Lourdes, agora ela vai aparecer com o neném no colo. Ah, não dava outro. Porque ela tinha vergonha de mostrar que ela estava grávida. Ela engravidava e ficava com vergonha de Ana da Regina. Aí, quando o neném nascia, ela ia lá apresentar o neném. Ou madrinha, nasceu, ou fulano e tal. Ou madrinha, não sei o que, mas ela era muito engraçada, né? Ô, Jair, como é que é ter duas mães? Ai, meu Deus. É muita felicidade, né, Chico? Porque é ter o melhor dos mundos, na verdade, né? A Lourdes, ela... Porque a sua mãe nunca trabalhou fora. Minha mãe trabalhou antes de casar. Antes de casar. Mas, para a sua educação, não. Então, você tinha as duas ali. Sim, tinha as duas ali. E a Lourdes, numa dedicação de uma vida, né? Porque é que nem hoje, quando eu saio de São Paulo, e as pessoas falam assim, nossa, uma coisa é a pessoa nascer naquele lugar, e amar a cidade onde nasceu. A outra é quando a pessoa escolhe. Então, a Lourdes, para mim, a minha mãe tem o amor de mãe, que eu nasci e vim de dentro dela. Agora, a Lourdes tem o amor de quem escolheu me amar, né? Então, é um amor, além do instintivo, é um amor muito especial, e de uma dedicação de uma vida inteira. Então, é uma escolha dela, me ter como filho e ter me criado, né? E com o Rodrigo também, né? O Rodrigo também é a mesma coisa. É, mas é o que, né? É, já que já está igualando, né? Porque mãe é igual, né? É, sim. Então, é a nossa sensação. E depois veio o Rickard, né? Que é... Filho biológico. O filho biológico da Lourdes, que viveu junto com a gente 35 anos. Eu lembro do Ricardo nascendo, eu lembro da roupinha de bebê dele, da roupinha azul, da bolinha. Eu tinha 8 anos quando o Ricardo nasceu. E aí ficou, né? E a gente morou junto até, né? Durante 20 e tantos anos, 25 anos. Ficou lá 30 anos, nem sei mais as contas. Acho que mais de 30 anos. E ele hoje tem a mesma profissão que a gente. Trabalha no mesmo universo da música, né? Ah, ele também é? Ele é. Ah, ele trabalha no rosto, porque ele é DJ. Ah, é DJ. É, ele é hold. Hold, é. Ele é hold. Ele faz o backstage dos shows. E foi com a gente que ele começou a profissão. Certo. Então, a gente... É junto, misturado, né? É uma sensação muito diferente. A Lourdes, ela vem do jeito todo dia... Eu ligo pra minha mãe quase todo dia, né? E do mesmo jeito, a Lourdes vem na minha cabeça, no meu tempo todo, né? Pensando e... Mas o que é isso? Numa gratidão que a gente não tem como devolver. Eu não tenho como retribuir pra você... Só o amor. Tudo o que você... O amor vai retribuir por tudo. É, tudo o que você me deu. Não tenho. Difícil falar sem emocionar, porque eu não tenho como dar de volta o que ela me deu, sabe? Eu não tenho coragem de ir embora, de largar ir, não sei. Tá pericando que ela vai voltar pra Bahia? Pra Bahia eu não vou voltar, mas eu não tenho coragem de, sei lá, de ir embora um dia e falar Ah, não quero mais ver ninguém. Então... É porque virou família a sua, né? É muito difícil, né? Porque é a minha família, porque a minha família eu não tenho muito contato, né? Eu não tenho muito contato com a minha família. Então, meu dia a dia, de pequenininho... O Xan, quando eu fui pra lá, ele tinha três anos, né, Xan? É, tinha... Três, o Rodrigo tinha dois. São todas as fases juntos, né, gente? Porque a gente viveu as coisas mais bonitas e as coisas mais difíceis juntos. Não, o fato é que ele tinha três anos. O Xan tinha três anos. Três ou quatro? Quatro, é. De qualquer forma... Não, ele nasceu em 70. Isso não é muito importante. O Xan tinha quatro e o Alexandre cinco. E nós já estávamos nessa casa. Enfim, a gente era... É isso que é família, né? Bem família. Bem família. A gente falar em família, a gente tem um compromisso às sete histórias aqui. Então, eu queria encerrar esse vídeo, mas eu preciso fazer uma pergunta pra vocês. Qual é o pior defeito da Lourdes? Vocês dois vão ter que responder. Vixe, eu sei. Ah, ela sabe. Ela já tem na casa. Teimosa! Não, não sou não. Não sou não. Ela está negando ali, vai. Mas daqui, ela vê o teimoso, né? E você, Jair, fala aí. Nossa, Chico, que cruel essa pergunta. É? Defeito da Lourdes? Não, você pode falar que ela não tem defeito, filho. Sim, não. É porque eu estou tentando ser sincero. Eu não consigo de um jeito ser sincero e falar que eu vejo um defeito, porque eu não consigo falar um defeito. A lente do amor não consegue ver esse defeito. Não consigo. Pergunta dela o meu, que talvez... Olha o defeito desse moço, Lourdes. O defeito dele é ser muito carinhoso, muito amigo, muito... Sabe? É só isso, né? É só isso. Ele ajudar a fazer as coisas, me ajudar muito. A gente tem muita identificação, né, Chico? Porque com ela eu aprendi a cozinhar. Eu era muito guloso, eu fui muito gordinho, né? Então eu ficava esperando sair o almoço, olhando ela cozinhar. Eu ficava na ansiedade, quando que hora vai sair o almoço que eu ia guiar? Eu ficava olhando. Daí que eu ficava aprendendo. E eu começava a olhar na hora que ela começava a picar a cebola e o alho. Então, eu nem tinha começado. O almoço ia demorar uma hora e meia, duas, pra sair. E você já tava do estômago roncando. Eu já tava ali, louco, né? Mas ela é muito respeitada pela família inteira, muito querida por todos. Mesmo os meus irmãos, a minha família toda. Respeita muito. Ela é uma pessoa muito dedicada, muito especial. Realmente, ela sabe. E eu cheguei por último, queria dizer que eu amo a Lurdinha também. Obrigada. Muito, muito, muito. Eu te amo. Você é uma pessoa muito gostada da gente estar junto, viu? Obrigada. Obrigada, viu? Você contar a sua vida e vocês também. Eu tinha pra contar, porque... Tem mais coisa, mas vai ficar dois, três dias gravando. Depois o Jaya grava. É. Agora ele viu como é que faz, ele grava. Você precisava conhecer o meu filho, viu? Sim. Quem sabe, né? Escuta, vocês três podem dar abraço? Vocês três? Podemos. Ou quatro também, né? Ou cinco cachorros, seis. Vamos abraço, abraço. A gente já deu tantos abraços, Chico. É. E a Bruna, desde que ela chegou, todo dia ela faz um especial, né? É, tô dando, tô dando muitos abraços aqui. Vai lá, dona Regina. Aê. Lindo. Olha lá, chegou os outros. Aê, que brinqueiro, que brinqueiro. Legal, gente. Valeu, Chico. Muito gostoso, obrigado, minha gente. Obrigada, gente. Foi um prazer. Que festa, hein? Ô, Lourdes, sinta-se abraçada também, viu? Obrigada. Great, Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Amém.